Se tem um programa que já estamos doido para passar por aqui, é o 90 dias para casar, o outro caminho. Como já mencionamos em alguns outros vídeos, nessa versão do reality, as pessoas deixam os Estados Unidos para seguirem a vida nos países dos seus crushes, mesmo antes de estarem casados. Se vocês assistiam antes dos 90 dias, saibam que é uma ideia parecida, mas aqui os casais já estão com um relacionamento mais avançado. E a parte americana da relação já está juntando as malinhas para se mudar de vez. A nossa querida amazonense Karine e o Paul estiveram nele, por exemplo. E as cenas foram gravadas em Manaus e em Tonantins, cidade onde vive a família da moça. Um dos nossos seguidores lá no Instagram participou da produção e das filmagens. Teve também gravações na Índia, na África do Sul, na Coreia do Sul, no Catar e no Equador. Como a temporada finalmente chegou ao fim, vamos fazer um resumão com todas as tretas para vocês já ficarem por dentro quando chegarem por aqui. Mas antes de começar o vídeo, já deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Para facilitar, vamos dividir tudo por casais. D-Van e D-Hoon A americana D-Van conheceu D-Hoon em um site de relacionamentos entre americanos e asiáticos. Ela já era a mãe de uma menininha, a Jorsila, que vamos apenas dizer que é ligada no 220. Logo, os dois engataram o namoro e ele foi para os Estados Unidos conhecer sua amada. Depois de um mês juntos, pouco antes dele ir embora, D-Van começou a passar mal. Fez um teste de farmácia e descobriu que estava grávida. D-Hoon não fugiu da responsabilidade e disse que ia ajeitar a vida para que eles pudessem criar o bebê juntos. Se passaram alguns meses e o coreano voltou à terrinha do tio Sam com seus pais, para que eles aprovassem a Nora. É uma coisa muito forte na cultura sul-coreana. E sem isso, eles não poderiam se casar ou viver juntos. Os sogros ficaram um pouco assustados com o comportamento exagerado de Jorsila, mas no fim das contas, gostaram muito dela. E deram a bênção para que D-Van entrassem na família. Um dos momentos emocionantes foi quando ela descobriu que a pressão estava alta demais. E ela teria que adiantar a cesariana e, dessa forma, o noivo perderia o parto. D-Van esperou a recuperação pós-parto e partiu de Malikuya para a Coreia do Sul, sem falar um A do idioma. Diferentemente do que ela imaginava, teve que viver na casa dos sogros, porque D-Hoon tinha um pequeno segredinho. Ele havia se demitido do emprego e tinha algumas dívidas no cartão de crédito. Portanto, não tinha a menor condição de pagar um lugar para eles viverem com mais privacidade. A temporada acabou com eles se casando em uma cerimônia tradicional. Tiffany e Ronald. Podemos dizer que esse casal foi o que menos sofreu com as diferenças culturais. Mas só pelo fato de, na África do Sul, ter como um dos idiomas o inglês. Porque o resto foi perrengue também. A americana Tiffany, que é mãe solo de um menino de 10 anos, o fofíssimo Daniel, conheceu Ronald quando ela e sua família foram passar férias na África. Um detalhe é que a mãe teve que praticamente arrastar a menina para lá na época. Entrou em pânico quando ela descobriu que Tiffany se mudaria para lá anos depois. Os dois tinham mesmo tudo para dar certo. Ronald parecia ser um cara super gente fina, trata Daniel como seu filho, e o menino até o chama de pai. Mas se ele está no 90 dias, é porque tem barraco escondido. A verdade é que Ronald teve sérios problemas por seu vício em jogos, chegando a brigar com sua família e até lidar com a justiça sul-africana. O cara teve que passar alguns meses na reabilitação, e saiu quando Tiffany chegou no seu país com um vestido na mão e segurando o filho na outra. Apesar de ela ter alertado ele e seus amigos sobre a despedida de solteiro, ele fez uma daquelas festinhas que parecem ter saído do American Pie. Tiffany não curtiu nada, mas perdoou. Tudo parecia bem, até que a americana começou a se sentir incomodada com o fato de que na cidade era necessário ter muros, cercas elétricas e cuidado na rua. Algo que ela, cidadã americana de classe média, não estava acostumada em sua cidade natal. Ela começou a dizer que era Daniel que não estava gostando, mas estava na cara que era só uma desculpa. Os deuses da fertilidade também visitaram o casal, e logo a moça engravidou. Como ela ficou receosa do neném nascer por lá, ela voltou para os Estados Unidos. Eles entraram com o pedido de visto de Ronald, que pode ser complicado por sua ficha criminal, mas não é impossível de ser liberado e ainda estão aguardando. Corey e Evelyn Se você é fã de Avenida Brasil, responda rápido. Qual é o nome do casal em que uma mulher manipuladora consegue achar um marido trouxa para se aproveitar? Carminha e Tufão, que são a inspiração do casal Corey e Evelyn. Aliás, Cru Evelyn é o nome mais apropriado para cidadã, que desbancou lá de uma cidadezinha no meio do nada do Equador e achou um americano para chamar de seu. Os dois se conheceram quando Corey fez uma viagem para a América do Sul e passou pelo Equador. Eles começaram a sair, ela convidou ele para ir a Engabau e ele foi. Acabou comprando um bar e umas terrinhas por lá e foi para os Estados Unidos vender tudo o que tinha. Cru Evelyn chocou todos os fãs do programa com a frieza com que tratava Tufão, digo, Corey. Na reunião de família dele, que tratava a moça com muito carinho, ela disse que Mormons era uma espécie de culto sinistro e ela jamais faria parte dessa religião. Depois ela disse que não gostou dos Estados Unidos e que não tinha intenção de voltar lá. Em outras palavras, se o casal tivesse bebês, iam ficar enfurnados em Engabau. Mas a gente já descobriu que ela não vai voltar lá porque não pode, na verdade. Por um probleminha com a imigração. Mas enfim, os dois formam um casal extremamente incompatível. Corey quer constituir família e Cru Evelyn quer ter dinheiro para viver no luxo. E ela fala isso na cara dele. Lá nos Estados Unidos, ela falou para a mãe do cara que na cultura dela é um homem que trabalha para sustentar a mulher. Ela fez ele comer uma minhoca que a irmã dela trouxe da montanha. Deixou todo mundo na cidade chamar ele de El Chacuro, também conhecido como Chifrudo, reclamou do carro e de tudo mais. E para piorar, quando Corey achou que estava fazendo amizade na cidade com Juan, descobriu que o cara era outro ex de sua amada donzela. No episódio onde os casais lavam a roupa suja, o último da temporada, esse cara ainda fez um monte de elogio para Cru Evelyn, claramente com a intenção de ficar com ela. A Larissa, nossa amiga brasileira que já esteve em 90 dias, disse que o tufão disse para ela que eles, Cru Evelyn e Juan, já dormiram juntos na cama que o americano comprou. Corey tem postado algumas fotos dos dois, mas já sabemos que eles não estão mais juntos e ele só está tentando continuar no programa. Ele até saiu com a Lari, o que deu o maior bafão, mas a relação não evoluiu porque ele é baixinho demais para ela. E mais algumas coisas que a gente não pode contar, né amiga? Laura e Aladdin. Por falar em incompatibilidade, chegamos a um dos casais mais bizarros do programa. A Laura, na realidade, é canadense, mas ela teve um filho com um americano e, portanto, teve direito à cidadania. Ela morava lá na Flórida com esse filho e um belo dia conheceu um personal trainer tunisiano que vivia no Catar e resolveu investir na relação. Além de morar do outro lado do mundo, o cara tinha apenas 29 anos de idade, mais de 20 anos mais novo que ela. obviamente, Laura não estava preparada para o choque cultural e quando ela foi lá conhecer o cara, se casou na primeira semana porque lá não é permitido que os casais durmam juntos ou sequer façam check-in no mesmo quarto de hotel sem que estejam casados. Então, para que eles pudessem ter intimidade, ela resolveu se casar para fazer o dig-dig, que é como o tunisiano se referia ao ato de brincar no parquinho. E aí ela voltou para os Estados Unidos e começou a soltar a bomba em todo o mundo. O filho não aceitou muito bem e o irmão de consideração levou um susto, é óbvio. Mesmo assim, ela fez as malas e se mudou. Lá no Catar, ela conheceu um lado de seu marido que ainda não tinha visto. Aladdin vem de uma cultura machista e no país é permitido casar com até quatro mulheres, por exemplo. Então é permitido beber, as mulheres devem obedecer seus maridos, as roupas devem ser usadas com cautela, Laura não tinha se ligado em nada disso. Um momento bizarro foi dela comprando um brinquedinho para apimentar as coisas, mas quando ela mostrou para ele, ele pirou e disse que era coisa de americano. Os dois tiveram um casamento tradicional na Tunísia que durou três dias e a canadense teve que usar um vestido cafoníssimo. E quando tudo parecia que ia bem, eles não pararam de brigar por causa do dig-dig. Laura disse que o cara não era bom no que fazia e até afirmou que ele era gay. Ele apenas mandou uma frase, abre aspas, só porque você se recusa a comer um sushi ruim, não significa que você não gosta de sushi, fecha aspas. Eles não estão mais juntos só para constar. Jenny e Sumit. A história desses dois é uma das mais emocionantes do programa, pelo menos na visão dos fãs. A gente que tem um pouco mais de maldade acha que estava fadada a dar errado desde o começo. Jenny, uma senhora de 60 anos já aposentada, conheceu um cara pela internet, foi dando corda e se apaixonou. Quase dois anos depois, ela descobriu que ele estava se passando por outra pessoa, não era um modelo inglês e sim um indiano que trabalhava num telemarketing. Jenny disse que já estava muito apaixonada quando descobriu e achou ele lindo nas fotos. Então, resolveu continuar com a relação. Ela foi lá conhecê-lo pessoalmente e depois voltou para casa apenas para se desfazer de tudo e tentar o visto de turista para a Índia, deixando para trás suas filhas e netas. Quem acompanha o canal viu o vídeo que fizemos contando a história dos dois. Sumit deixou o emprego e alugou um AP no lugar afastado para evitar que a família encontrasse os dois. Ele alegava que culturalmente ele só poderia casar com quem os pais arranjassem, mas estava escondendo um segredo. Ele já era casado. A família descobriu, foi lá levar-lhe à força e deixou Jenny sozinha. Deve ter sido muito entediante e desesperador porque ela também não falava uma palavra do idioma e não conhecia nada. Depois de algum tempo ele voltou. Eles conversaram e ele disse que iria se livrar desse casamento. As leis indianas são pesadas para quem desobedece a cultura e os parentes da esposa dele ainda poderiam inventar que ele era um péssimo marido. Após seis meses vivendo na Índia, Jenny pegou suas coisas e foi embora. Por incrível que pareça, os fãs chipavam demais os dois e acreditam que eles vivem um verdadeiro amor. A despedida deles foi pra lá de emocionante com a frase impactante da americana abre aspas se você acredita em nós e quer que a gente dê certo faça alguma coisa lute por nossa relação fecha aspas até escorreu uma lágrima aqui Karine e Paul pra finalizar com chave de ouro não podia faltar a nossa queridíssima amazonense a Karine nessa temporada do 90 dias ela e Paul estiveram muito perto de se divorciar mas ela resolveu dar uma chance pros dois em nome da família Paul estava nos Estados Unidos e tentava vir de vez pro Brasil primeiro ele descobriu que não poderia viajar com tantas malas ele tava carregando uma trenhada porque além de presentes pra sua amada deveria estar levando coisas pro bebê depois de reorganizar as malas adivinha o que ele trouxe pra cá um monte de maquiagem e livro em vez de arrumar o enxoval da criança que é bem mais barato lá fora isso rendeu uma briga e desanimou Karine além disso nenhum dos dois estava trabalhando o que preocupava a amazonense os dois continuavam se falando via tradutor do google o que piorava ainda mais as brigas como a personalidade dele é meio maluquinha Karine preferiu ficar lá em Tonantins por um tempo lá ela disse pra mãe que queria se divorciar mas acabou não fazendo Paul arrumou uma casa pra eles morarem mas nada melhorou ele perdia o controle nas brigas gritava com ela e teve um dia que até foi se esconder na casinha do cachorro será que isso é uma coisa de americano? também foi nessa temporada que o governo descobriu que ele já tinha aprontado nos Estados Unidos e por isso negou o visto permanente dele por aqui Paul teve que recorrer a um advogado e ficou morrendo de medo de contar pro sogro que é um policial aposentado mas deu tudo certo o pequeno Pierre nasceu forte e saudável e a família hoje está vivendo junta lá nos Estados Unidos lá no nosso Instagram tem um monte de bafão sobre esse programa só os proibidão então se você curtiu as histórias é só rolar o nosso feed que você vai adorar ainda mais antes de sair deixe o seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados um beijo um queijo e até a próxima tchau 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 tchau